Como é bom tá sobrevivendo nessa ilha sozinho, ai, sem ninguém, uma paz, como é bom, ó, ó, só tem eu e o vasto oceano e mais nada, não tem a Ninha, eu não tenho o Davi, isso fica a Ninha legal, né, o Davi que é o problema, né, que sempre tem que ficar roubando meus itens. Poxa, parece que tô ouvindo um ruído aqui fora, o que que tá acontecendo? Loppers? Ih, eu tava falando, tava falando que eu tava muito triste de tá sozinho nessa ilha, nossa, Ninha, ainda bem que cê tá aqui. O que cê tá fazendo aqui? Onde cê chegou? Eu tô aqui na minha casa já. Ah, ah, Ninha, Ninha, ok, tem um tato aqui. Socorro! Ah, não, ah, não, ah, não. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. É tão lúbico que não consegue subir. Não dá pra sair aí, cara, vem por baixo aqui, ó, nada aqui. Já faz meia hora que eu tô debaixo dessa água, ai, pera lá, pera lá. Mas, Loppers, Ninha, mas o que que cês tão fazendo aqui? Ah, eu que pergunto, eu achei que eu tinha acordado e tava aqui tranquilo, ué. Eu acordei naquela cama lá, achei que tava sozinha, mas do nada apareceu esses invasores aqui. Você quer dizer que tem uma cama aqui? Ah, eu vou tirar uma soneca. Não, Davi, Davi, tem mais gente aqui nessa ilha, tem um macaquinho ali. Pera aí, é um macaquinho? Kiwi! Ai, Loppers, certeza que o Kiwi meteu a gente nessa. O que que tá acontecendo, Kiwi? Oi, Kiwi, foi você, né? Foi você, né? Oh, o Kiwi tá com a gente também. Ah, oi. Ô, Kiwi, a gente perguntou se foi você que colocou a gente nessa. O que que tá acontecendo? Pirando o Davi, eu acho que tá tranquilo aqui nós três nessa ilha, né? E toma cuidado aí, Loppers, toma cuidado que o peixe fica de comida. Kiwi falou que não sabe, então não foi ele, não. O que que aconteceu? Eu lembro só de ontem à noite, eu vim dormir tranquilo, eu acordei aqui nesse lugar, achei que eu tava até sonhando. Exatamente, eu tava em casa tranquilinho, e eu acordei todo molhado debaixo d'água. Molhada se mijou na cama, fala a verdade. Ah, Kiwi, eu não mijei dessa vez, não, pode parar. Dessa vez, né? O que Kiwi tá falando? Mijou. Pera aí, Kiwi, achei que você tava aqui pra ajudar a gente. É isso mesmo, é isso mesmo. Que gritaria é essa no meu oceano? Quem são aquelas pessoas? Mas tá bom, nós quatro tamo aqui. Mas o que será que é pra gente fazer? Eu não tô entendendo nada. Eu acho que temos que sobreviver. O que que foi, Kiwi? O que que foi, Kiwi? Ele tá apontando pra algum lugar. Ele tá subindo aqui, o que que ele quer comer? É pra gente subir junto, eu acho. Vem, vem, vem. Ele quer mostrar alguma coisa, eu acho. O que que é, Kiwi? Ele me derrubou. Pessoal, pessoal, ali. Quem tá chegando? É o resgate, é o resgate. Não, Lopers, reverso. Ai, quanto tempo, cara, que eu não te vejo. Sai pra lá, Fedoreno. Pessoal, não deixa ele entrar, não. Não deixa ele entrar, não. Ele não é muito confiável, tá? Ele não é muito confiável. Vocês sabem que o Kiwi morre de medo dele, né? Ele não é muito confiável. Lopers, tá escrito Lopers aqui. Você que se resolva com ele. Eu não quero saber de nada. É, não tá vendo. Não sei se você reparou, a gente tá nem perdido nesse oceano. Todo mundo vai sobreviver aqui. Vamos ser obrigados a conviver com ele, cara. O que vocês estão fazendo na minha ilha? Sua ilha? Essa ilha aqui não é sua, não, cara. Eu acordei aqui, então é minha. Ele chega já mandando. Eu devia suspeitar, Lopers. Deve ter sido ele que mandou a gente pra cá. Por que eu nunca estive aqui? Ah, cara. E agora, Lopers, reverso. É quatro contra um, cara. Ninguém quer você aqui. Nem o Kiwi, cara. Ele tá jogando uma banana em você. Essa ilha é minha ou vocês vão sobreviver aqui comigo ou só eu vou sobreviver. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ai, galera, agora eu entendi. Eu vou me juntar ali com o Kiwi. E eu tô indo também. Eu tô subindo também. Era lá, tá difícil de subir aqui. O Kiwi, cara, meu tá aqui. Não, não, tá bom, tá bom. Ó, Neninha, vamos ter que deixar ele morar aqui com a gente. Não, não quero não, Lopers. Por favor, pelo amor de Deus, eu tenho medo dele também, igual o Kiwi. Ele tem poderes que nenhum de nós tem. Vocês não viram ele? Ou cinco sobrevivem junto ou ninguém vai viver nessa ilha. Ó o Kiwi que eu falo. Estou com medo. Ah, você tá meio cagão, hein, cara. Tá todo mundo com medo aqui. Kiwi, inclusive, você podia jogar essa banana de novo nele. Ó, Lopers Reverso, estamos falando bem de você, cara. Aqui vai ser uma honra sobreviver nessa ilha com você, cara. Não, 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 então, Lopers Reverso, a gente decidiu que você vai sobreviver aqui sim, tá? Era o que eu esperava. Era o que eu esperava, cara. Você que não trabalha não, senão você não vai sobreviver aqui não. Ó, vamos lá, galera. A gente tem que sobreviver. O que tem nesse baú? Eu acabei de abrir aqui. É, eu acho que a gente... Sobreviver a gente vai ter que aumentar esse espaço, né? Porque tem cinco pessoas aqui e o espaço é muito pequeno. Então vai, Davi. Pode ir nadando já. É, é... O que você quer dizer com isso, Lopers? Vai, cara, livra. Livra o espaço, é. Livra o espaço. Quem me dera ficar longe que você está ainda mais com o Lopers Reverso aqui. É, se bem que vocês estão disputando, né? Pra ver, assim, quem que é mais legal. Quem que é mais legal? Eu não queria falar nada, mas eu já disse. E Lopers está escrito no nome dele e no seu. O que que foi, Q-Wee? Sou eu? Ih, o Q-Wee... É, se bem que o Q-Wee é legal mesmo. Ah, o Q-Wee é muito legal. Eu concordo que você é o mais legal de todos aqui. O resto nem podia estar aqui. Só eu e você seria a boa. Vai, vai, nadar, vai nadar, tudo bem. Pega aqui, Lopers. Já que o Q-Wee é tão legal assim, o Q-Wee podia trazer uma solução pra gente, né? Porque já que ele não fala, ele deve estar pensando bastante coisa. Vocês viram? Ele me deu uma flor. Olha, trabalhar ninguém quer, né? Olha, Lopers Reverso. Bota medo neles aí. Vamos trabalhar, senão todos vão morrer. Temos que sobreviver. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né? Ó, o Q-Wee já está morrendo de medo. Ele não pode falar nada que o Q-Wee já... Ah, mas o Q-Wee também, eu não estou entendendo. Ele tem essa super arma de banana, mas ele morre de medo do Lopers Reverso. Cara, ele tem a bananeira. É, mas isso é verdade mesmo. Ele tem medo. Ele não é igual a nós. Ele é um animal. É verdade, Lopers. Mas eu não estou entendendo. Ele falou que a gente tem que fazer um monte de coisa pra sobreviver. Mas o que será que vai acontecer? Eu não estou vendo nada. Sobreviver o quê, Lopers Reverso? O que é o tsunami que está chegando em menos de 24 horas? O quê? Tsunami? Como assim? A gente está nesse ano de ter tsunami? Ah, qual foi, cara? Meu Deus. Tsunami não. Eu não sei vocês, mas eu já vou fazer item. Eu vou fazer picareta. Lá embaixo deve ter diamante. A gente tem que fazer alguma coisa. Aqui a gente não está nada protegido. Qualquer onda que vier vai levar a gente para longe. Esse mundo vai se destruir. O único jeito... O que é que foi, cara? O que é que você está me batendo? Ali. Ali. Ali o quê, doido? É a fogueira aqui. O que ele quer com a fogueira? Não, cara. Eu acho que ele está apontando nas ruínas. Vamos nadar até lá. Deve ter alguma coisa que ele já tenha visto. Não me deixe sozinho. Não. Vai que tem tubarão aqui. A gente está indo. Está tudo bem. Se tiver tubarão, com certeza vai pegar o Lopers primeiro. Tem um portal. A gente vai poder sair daqui. Graças a Deus. Não vou ter que aguentar mais vocês. Parece que... Já estou entendendo. Eu acho que não tem nem como a gente sobreviver. Em 24 horas vai cair um super tsunami. O que é que foi, Kiwi? Vamos ir pra casa. É, isso mesmo. Porque se a gente ficar nessa ilha, não vai sobrar ninguém. Se bem que o Lopers e o Inverse pode ficar, né, Lopers e o Inverse? Se você quiser ficar aqui... A gente está tentando. Ó, ó, ó. Eu já estou nesse mundo há décadas. Passei por vários desastres. É por isso que agora eu preciso da ajuda de vocês. Pra gente escapar desse mundo. E um detalhe. Todos os desastres. Eu sobrevivi. Agora vocês. Eu acho que eu não posso dizer o mesmo. Ah, que bom saber disso. Eu acho que ele sobreviveu ao tsunami, Lopers. Porque ele é o contrário de você. Olha, ele é água embaixo. Então ele se adapta nesse bioma. É, isso é verdade, né. Mas de certa forma também... Como que ele ia sobreviver? Mas ele também tem um pouco de lava. Isso ia dar ruim, cara. Será que ele está falando a verdade? Eu só sei de uma coisa. Eu que não sou maluco. E não quero esperar essas 24 horas. Vamos dar um jeito de fugir daqui. Temos que ativar aquele portal. O que é que foi, Kiwi? Me segue? Eu acho que o Kiwi encontrou alguma coisa. Vem, Nia. Tem que ser nadando? Tem um baú aqui embaixo. Tem um baú mesmo. Agora que eu reparei. Tem uma casa aqui. Olha, pessoal. Olha aqui em cima. Dá para vir pelo baú. Aqui, ó. Vamos ver o que tem nesse baú. Tem ovos de Ender e Blazer. O que a gente precisa para sair daqui? Mas o que adianta, Lopers? É, o que adianta, cara? Que a gente tem que acabar com eles. Então vamos ficar forte logo. Para a gente conseguir fugir daqui. Eu já estou forte. Também quer? Você acha que esse aqui é o Camilo, por exemplo? Vocês são muito inteligentes. Eu nunca tinha visto esse baú em anos aqui. É, cara. Mas também, né? Ok, não fala isso não. Cara, eu ia ficar bravo. Caramba. Tem muita buzinha agora, hein? Tem que concordar, cara. Isso daqui a 10 anos e não viu esse baú que o Kiwi viu em 3 segundos? Tá. Eu acho que o segredo é pegar alguns minérios que devem ter debaixo dessa areia. Debaixo dessa água. Então, eu já vou tentar fazer uma picareta aqui. E o ideal seria alguém fazer porta. Começar a fazer um túnel para a gente descer. Tipo um tubo com escada para a gente conseguir descer debaixo d'água. Sem que a água invada lá embaixo, né? Ai, tá bom. Eu já vou começar a pegar madeira aqui então. Porque a gente vai precisar de muita. Kiwi é construtor. Ele falou, precisamos de terra. Então, a gente pode descer um tubo aqui com uma escada. Eu já vou começar a fazer o buraco. Eu já estou escavando, mas está difícil. Demora um ano para quebrar a areia. Eu já estou fazendo as escadas aqui. Enquanto você escava, eu vou colocando. É um inútil mesmo. Não consegue nem achar minérios. O Kiwi pegou ele. Ô, o que está acontecendo aí? Eu não ouvi nada. Estou debaixo da água. Lá por ser versos, é do rabugido como sempre, né, Aninha? Não, ele é cheio de gracinha, né? Olha lá, ele não gosta de flor, ele joga tudo fora. Ele só gosta de coisa ruim, né? Se aqui tivesse tudo pegando fogo, ele ia estar feliz, né? Olha lá a cara dele. E ele ainda quer nossa ajuda para sair daqui. Ai, ai, viu? Temos que descer um túnel para conseguir secar essa água. O problema é que está complicado. Obrigado pela escada, cara. Agora sim. Será que tem pedra? Tem pedra aqui. O que é isso? Eita, né? Acho que você caiu aqui, cara. Eu caí, vai. Relaxa que eu estou cheio de escada. Está tudo bem. Vai subindo, então. Agora aqui, olha. Eu tenho um pouco de terra e também pedra. Dá para fazer mais picaretas. E será que tem ferro e diamante aqui para baixo? Espero que tenha, né? Porque a gente precisa disso para fazer as picaretas. Onde será que a Aninha está? Vocês encontraram aí embaixo? O que vocês estão fazendo? Aqui, Aninha. Pega essa picareta. Vai descendo lá e vai minerando. O que foi, Kiwi? Olha o que eu fiz. O que você fez? O que é isso? Eu acho que... E o Lopper Zeverse que vive aqui há 10 anos não fez nada, cara. Você não faz nada mesmo, né? Não, o Kiwi que está aqui há 2 segundos. Já descobriu mais coisas. Já fez mais coisas. Deu ideia. E você só fica aí olhando. Eu estou achando que você quer fugir com o nosso esforço, né? Galera, o que vocês acham de todo mundo montar e pegar ele, hein? Ah, ah, Lopperz. Eu acho que você esqueceu daquele raio que ele soltou. O Kiwi acabou de acabar com ele, tá vendo? Eu acho que o Kiwi está... Boa, Kiwi! O que está acontecendo? Eu nunca vi isso. O Kiwi perdeu o medo. Tira uma foto. Olha só. É, pessoal. Realmente, eu acho que ele renasce. Ele estava certo. Então, Lopper Zeverse, nosso amigão. Vamos aí, né? Vamos trabalhar juntos. Eu vou colocar aqui uns spawners de porco. Eu não quero saber de pedra, não. Eu quero saber de ferro. O diamante da... Tem ferro aqui. Você achou ferro já? Temos sorte. Me dá aí que eu vou colocando na fornalha já. Esse panda fica aqui me atrapalhando. O que ele está fazendo? Ele vai se ver comigo alguma hora. Já temos aqui um pouco de item. E eu vou colocar os ferros a assar. O Kiwi, você tem madeira aí, cara? Que o meu amigo reverso ali não tem nada, né? Até agora não deve ter feito nada. Porcos, eu odeio porcos. Vem aqui, eu vou matar todos vocês. É, ele só sabe fazer isso, né? Só isso aí. É só coisa ruim. Peguei mais pedra aqui. Vai precisar? A gente vai precisar de tudo. Não sei se vocês perceberam que está vindo um tsunami. É, e eu acho que agora só deve faltar umas 20 horas para ele chegar. Exatamente. Eu já vou colocar esse ferro aqui para assar também. Por que com essa picareta de pedra não vai dar para fazer muita coisa? Exatamente. Eu vou fazer aqui, ó. Já deu para fazer uma picareta. E mais um ferro aqui. Eu vou fazer duas picaretas. E agora dá para a gente tentar achar diamante. Pega aqui. Acho que a gente teve sorte no ferro. Então o diamante deve estar perto, perto daqui. Hum, plantação de árvore. Não é que ele é construtor mesmo, López? Uma hora vai acabar, né? Eu vou roubar todos os minérios desses idiotas. E vou conseguir fugir daqui. Com ou sem eles. Aqui hoje, você deixa ele em paz, cara. Se ele ficar bravo com você, ele vai soltar raio. Vem, Aninha. Vamos enenar uns diamantes. Porque com o diamante conseguimos armadura. E depois é só construir uma fábrica de monstros. Nossa, eu nunca vi tanto ferro na minha vida. É, Davi. Olha aqui, diamante. Diamante. Eu não acredito. Tinha diamante debaixo do ferro. Ai, López. Essa ilha aqui é maravilhosa demais. Pera que logo, logo veio o tsunami. Falou em diamante, Aninha, como um teleporte, apareceu aqui, né? Cheguei aqui. Quero diamante. Olha só. Olha só até quem apareceu aqui. Quem que apareceu? Ah, agora todo mundo, né? Falou em diamante, todo mundo tá descendo aqui, né? Presente. Ah, aí, ó. Viu? Você tava julgando ele. Eu tava julgando. Olha o que eu vi. Ele deu? Eu vi o carne assada. Aqui, você não deu carne crua para o ex-verso, não, né? Eu quero, eu quero, eu quero. É, se ele deve ter um monte de carne ali. Ele não para de matar os porcos. Que bando de pessoas estranhas. Parece que nunca viu diamantes antes. Ai, ai. Vamos pegar um monte de diamante, Davi. Fazer armadura para todo mundo da ilha. Menos o... Menos o lato de ex-verso, né? Eu ia falar. A gente tem que dividir esse todo mundo aí. Porque tem poucas pessoas ajudando aqui. Ok, ui. Você não tem coisa não, cara? Pega aí, ó. Você... Achei que você tinha picareta. Faz uma picareta aí de diamante. Se quiser fazer uma pra mim também. A gente pode fazer a farm de monstro aqui dentro, no meio dos diamantes. Imagina que legal, que ostentação. Muito legal um Creeper explodindo no nosso diamante mesmo. É, eu não pensei por esse ponto. Mas eu acho que nem nasce Creeper nessa ilha. Cara, tem o lato de ex-verso aqui. Por que a gente vai ter medo de Creeper? Isso é verdade. Nenhum monstro quer se meter com o lato de ex-verso. E além disso, a gente tem a Aninha. Olha só, ela assusta qualquer monstro. Falando em Loper de ex-verso, cadê ele? Ele tá muito quietinho, hein? Será que ele tá aprontando alguma coisa? Ó, o Kui tá aqui embaixo. Eu vou fazer uma armadura. Vem também, Davi. A Aninha vai ficar aí até a menina de diamante. É isso aí, ó. Ó, o que é isso? Ah, não. É, eu tô indo, né? Não dá também pra confiar muito no Kui, ó. Eu tava subindo aqui. Olha o que ele fez. Agora vai demorar um ano pra eu quebrar essa madeira aqui. Ou será que foi o Loper de ex-verso? Não, eu vi, cara. Foi ele. É que ele é cheio de fazer essas gracinhas, né, também. Ele é bonzinho, mas quando ele quer trollar, é pior que o Davi. Quer dizer que ele é muito bom mesmo. Tiwi ficou bonitão, hein, Tiwi? Olha. Agora ela tá querendo agradar. Tá brilhando. Gente, o Loper de ex-verso ainda tá aqui pegando todos os corpos. Vem cá, pessoal. Pessoal, reunião. Que reunião importante. Reunião, reunião. Eu vejo o Loper de ex-verso matando animais, pegando madeira, indo na craft, tirando a fornalha, sendo que ele nem tá descendo lá. Ele deve tá armando alguma coisa. Aí, Kiwi, fica atento com essa bananeira aí, hein. E se ele der mole, já sabe. É verdade, Kiwi, você tem que ficar de olho, porque a gente tá fazendo as coisas aqui e você precisa ser nosso informante. O que vocês estão falando aí? Os animais me dão energia, força e poder. É por isso que eu estou fazendo isso. Eu quero sair desse mundo. E eu disse, com vocês ou sem, eu vou sair. Ah, então, se os animais dão energia pra ele, não deixa ele matar vocês, não. Tu não já sabe, né? Você que é um animal. Na verdade, o Kiwi também é animal. A gente tem que tomar cuidado de falar isso, Loper. Ah, é verdade, é verdade. Eu acho... O Kiwi tá falando? Olha o que eu sei fazer. Como assim que eu sei fazer? Olha o que eu sei fazer. Ele tá fazendo malabarismo com a bananeira. Cuidado, Caio. Isso aí parece ser inofensivo, mas é a bananeira. É a banana mais fatal de todas. Eu falei, olha isso. Tirei a metade da minha vida. Olha, eu só sei que eu não confio muito nesse Loper Zervar-se, não, hein? Eu acho que ele tá tramando alguma coisa por trás. Ele fica muito na dele ali. Ninguém confia nele, mas a gente não tem outra escolha. Ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou me proteger. Eu vou fazer minha armadura de diamante, porque se ele vir com gracinha, eu vou estar mais forte. Eu só espero que uma armadura de diamante seja suficiente pra defender daqueles raios dele. É, isso é verdade. Aquele raio dele dá medo. Isso é muito ruim. Ah, o que é isso? É, é, então. Ele soltou um raio e transformou os porcos em pígamos. Eu acredito. Eu não tenho nem minha espada. Eu vou quebrar esse spawner aqui. Eu tô entendendo o plano dele já. Ele quer ficar super forte. Eu acho que esses porcos zumbis aí devem dar mais energia e força pra ele. Ah, e o problema, Loper, então o que a gente vai fazer aqui? A gente tá em quatro, mas ele continua sendo Loper Seversa. Só tem essa casa e mais nada nessa ilha. Temos que dar um jeito de fazer a armadilha com o Enderman Blaze, que vai ser a melhor maneira, usando aquele portal lá debaixo d'água. Eu só espero que esses monstros aí não deixem ele mais forte. Galera, o cara não para, né, meu? O que que eu tenho que grafitar? Será que ele tá fazendo alguma coisa? As coisas do baú estão sumindo. O que você tá fazendo aí, cara? O que você tem nesse ventre? Você fica indo pra lá e pra cá. Ah, ele tá assando comida. Ô, galera, eu acho que o Loper Seversa não é tão ruim assim, não. Ele parece legal, ó. Ele tá fazendo comida. O que nos garante que essa comida que o Kiwi deu, o Loper Seversa que fez, e o Kiwi só roubou dele. Ah, isso é verdade. Não, 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 não que eu pensei isso, Kiwi. Não, não que eu tenha pensado algo assim. Olha só pro Loper Seversa, o jeito que ele fala com a gente, com certeza ele não quer ajudar, ele só quer se aproveitar da gente. Cara, mas é o jeito dele. Ele se acha melhor que a gente, Lopers. Ah, é, isso é verdade. Mas, Daninha, tem gente aqui, né, tem umas pessoas coloridas que também é assim, né? O que que você tá falando? Eu escutei bem. O Kiwi nem fala, o Kiwi nem fala, e ele é legal. É isso aí, Kiwi, acaba com ele. Ele merece. O Kiwi, eu tô te defendendo aqui. O Lopers achou que você tava tramando alguma coisa, e eu te defendi. Temos os maiores pamonhas de todos aqui na ilha. Ah, pronto. Mas que a gente tá precisando de bonequinho do Lopers também. Sabe o que eu acho? O que que foi, cara? Eu tô com meio coração, o que que você quer? Eu já tenho, cara. Você já me deu 15 packs de comida. Ele tá te dando comida pra poder te atacar. Ele quer falar alguma coisa, devolve. Ah, ele acha que ele jogou errado. Ele tá devolvendo. Você que me jogou, cara? Você não fala. Eu achei que você tava me dando, ué. Falta apenas 8 horas pro tsunami chegar e acabar tudo. Temos que correr rápido. Vamos construir a armadilha de monstros. Parece que tem alguém meio desesperado, né? Eu acho que ele já conhece o processo, Lopers. Será que a gente pode confiar nele pra ajudar? Tá, a gente precisa construir. Mais do que? Você tem alguma ideia? Você tem algum recurso aí pra ajudar, pelo menos? Não adianta ficar falando com essa voz grossa. Ele tá dando coisa. Davi, ele me deu 4 packs de madeira bruta. Isso aqui dá pra fazer umas 15 casas, cara. Parece que ele quer ajudar mesmo. Eu acho que ele quer ajudar mesmo, gente. Ele quer sair daqui. Pega aqui então, Davi, ó. Um pack de madeira, transforma em tábua. Kiwi, pega aqui também. Lopers e Verso, pega aqui, ó. 2 packs de tábua, Aninha. Pega a tábua também. Agora vamos começar a construção. Eu acho que ela pode ser aqui, ó. Pra esse lado. Vamos fazer um chão, fazer parede, como se fosse uma caixa. Porque a gente precisa de um local totalmente seguro pra começar a colocar os monstros. É, o mais inteligente é não fazer do lado da nossa casa, né? Porque, querendo ou não, acho que a gente pode chamar isso daqui de casa. É, essa casa já tava na ilha, né? Eu acho que isso aí não é de ninguém. Eu acho que essa casa é da ilha, né? Ah, vocês não querem ajudar, não? Vocês três vão ficar aí olhando, coisa bonita, né? Ó, Kiwi, dá um incentivo pra ele. Mas como é que se faz, Kiwi? Dá aquele incentivo, Kiwi. É isso aí, Kiwi. Incentiva, incentiva ele. Incentiva, o que foi, cara? O que você tá me batendo? Ó, ó, ó. O Kiwi deixa o poder subir a cabeça. Vamos construir logo pra área de gracinha. Tudo vocês acham engraçado, né? Ih, alguém dormiu mal aqui hoje, hein? Alguém dormiu mal, hein? Dormiu mal a vida inteira, né? Porque o cara é assim desde sempre. Pra tá com esse zóio aí e essa olheira, cara. Esse cara aí nunca deve ter dormido. Tá parecendo a Aninha quando passa a maquiagem. Ah, pronto. O engraçado que ele fica falando, ó, vamos lá. Não sei o que é essa voz dele. Ah, ih, fica só olhando, né? Ó, amigão. Você tem bloco, constrói aí, cara. Ele não fez nada até agora. Ele já teve que fazer tudo. Ele só fica olhando, ele só fica olhando. Ó, eu acho que assim, não vale nem a pena a gente gastar muito tempo fazendo uma super fábrica. Vamos colocar uma caixa mesmo. A gente coloca os monstros e vai ser como se fosse uma arena. Pelo menos os monstros vão fugir. Uma coisa que pode acontecer é a gente morrer, né? Mas aí a gente joga o López Eversa aí no meio. Eu não tenho medo de monstro. Também você já é um monstro. É, aí você tem o ponto, né? Então deve ser por isso. Então eu sei que vai ficar matando os bichos pra nós. Não, sabe o que é isso? Ó, 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 cara. Eu fico bravo. Patéticos. Quer saber de uma coisa? O López Eversa e uma hora fica bravo aí, ó. Eita, velho. Vocês vão ver, vocês vão ver. É melhor a gente parar de falar nele, López. Ele vai queimar tudo aqui. Ó, cara, nem fui eu que falei de você, cara. Aí, ó, você tá queimando a madeira aí. Desculpa, cara, desculpa, socorre. Olha lá, o Kiwi, olha lá o Kiwi. Ele se esconde, né? Olha ele lá, morrendo de medo. Deixa eu ver o que esse panda escreveu aqui. Tá muito feio. O que é que tá muito feio aí? Ih, galera, eu acho que o López Eversa e o Kiwi estão fazendo amizade ali, hein? Ah, o que é isso? O que é que tá aqui? Tá muito feio. Olha o que eu encontrei. Ah, como assim? Mais uma coisa? O que é que não vai fazer com isso aqui, Kiwi? Eu acho que é uma... Ó, para, ó, para. Por que é que brinque com ele, velho? É, o Kiwi falou que esse lugar tá feio. Realmente tá feio. O que importa é que isso daqui seja útil. Vamos colocar alguns spawners. Agora é só colocar essa porta aqui. Pode quebrar essa escada, porque se os monstros... Senão os monstros vão fugir. Complicado ele tá sem machado. Agora chegou a hora, hein? Tomem cuidado, porque eu não sei o que é que vai acontecer. É, cuidado, Aninha. Assim que eu vou colocar um monte de monstros. Já tô com a minha espada pronta. Ó, o Kiwi tá dando machado aqui pra gente. Ó, 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 ó lá, ó, amigão. Você não quer vir em perna? Vem aqui, cara. Não, eu sei que não tem medo de monstros. Vem lá, amigão. Eu realmente não tenho. Mas pra mim, não tem graça ficar atacando. Não tem graça aí. O que você vai fazer, então? Ó, ó, ó. Falando em raio. Vamos lá, Persever. Se quiser soltar isso daqui, ó, pouquinho, cara. Porque... 3, 2, 1... Galera, entra aqui que eu me venho aqui, cara. Não precisa ficar com medo, não. Agora sim. 3, 2, 1... Ele vai ficar na porta. Ah, começou! Nossa! Vai, ataca, ataca, ataca! Vamos! É, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Ah, é muito de uma vez. Por que você foi colocar todos, Lopers? Ah, eu coloquei só 4. É que eu acho... A armadura de diamante não tá adiantando muito. Não, eu tô quase morrendo aqui já. Eu acho melhor ser um spawner por vez, senão nunca que vai acabar esses bichos aqui. Vai criar um incêndio aqui dentro. Pois é, lógico, Lopers. A gente vê sombra de madeira e você quer colocar blaze aqui dentro. Ah, é o único material que a gente tem. Eu sei que falou pra não fazer lá embaixo nos diamantes. Você ouviu, né, Aninha? Eu ouvi. Você ouviu, né, Kiwi? Você ouviu, né, Lopers e Verso? Ouvi. Ah, então pega o blaze. E deu pra você, hein? Todo mundo concordou, cara. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Só vamos acabar logo com isso porque o nosso tempo tá acabando aqui. Isso se o Lopers e Verso tivesse falado a verdade, né? Ah, pega ele! Pega ele! Precisamos de vários itens desse blaze. Oh, Kiwi! Esse item ainda tá dando, hein? Ah, deixa o Kiwi sozinho, ó. Ah, é verdade. Kiwi aqui, acerta esse blaze aqui em cima do spawner. Ele tá com a super bananeira. Vai lá, Kiwi. Oh, oh! Doce bananeira! Quem colocou essa água? Essa água dá dano nos blazes, isso é bom. E a gente não pega fogo também. Agora sim! Fui eu que coloquei água. É o óbvio a se fazer. Ah, ele tá todo todo, né? É o pior que a gente ia lá. É complicado que não dá nem pra reclamar. Exatamente, Aninha. Ele tá ajudando. O que que tá acontecendo? Ele tá ajudando a gente. Olha, eu já tenho três itens de blaze aqui, hein? Três gravetas. Eu tô com cinco. Pega o blaze. Oh, confundi, confundi. É, toma cuidado, Lopper. Toma cuidado. Ó, cara, o que que foi? Oh! Que isso? Kiwi é dia sete. Já temos o suficiente. Então agora a gente precisa do olho. Essa aqui é a pior fábrica de todas as vezes que eu já sobrevivi. Olha que lugar horrível e feio. Pelo menos funciona. É. Agora que vai dar ruim. Temos que colocar Endermans. É, opa, confundi. Confundi o ovo, confundi, confundi. Ainda bem que o Kewisp salvou. Não foi por querer, não. Eu confundi, cara. Ah, não foi por querer, né, Lopper? Ah, é quase igual. Cadê o ovo de Endermans? Eu tenho que pegar. Ó, ó. Cuidado. Vou pegar ali. Tá ali no baú, cara. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ovo de Endermans? Claro, Lopper. Ó, tá bacana esse tempo todo. Olha só, Aninha. Dá pra tu. Vou pegar vários. Coloca aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ih, Aninha, tem alguém aí que tá atacando, hein? É isso, quem também tá aqui? E tem a bananeira. Endermans! Nossa, ele teleporta. Esse que é o problema dos Endermans. Eles vão teleportar lá pra cima. Não vai funcionar. Temos que ir em outro lugar com os spawners de Endermans. Aqui, a gente tá atacando ele. Opa. Eu tenho uma ideia. Ai, 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 ai. Que ideia. Vamos aí. Se a gente construir uma plataforma na água ou debaixo da terra, eles não vão ter pra onde teleportar. Porque tudo vai ser água e não vai ter espaço. E o que a gente mais tem aqui é água, né? Exatamente, ó. Porque eles ficam teleportando. Eu ganhei uma pérola. Vai demorar muito. Tinha uma ideia. Vem aqui, vem aqui. Vamos nadando. Ai, tem baia cor, hein? Cuidado. Melhor do que nadar, vamos fazer uns barquinhos. Olha, um aqui fora. Pegue aqui, ó. Um barquinho. Dois barquinhos. Tem vários aqui fora. Vai, 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 vai. Vamos sair dessa ilha. Só temos mais duas horas pra tsunami chegar. Temos que ser rápidos. Vamos, rápido, gente. Eu quero ir embora daqui. Vem, vem, vem. Eu tô tentando o mais rápido possível. Esse barquinho aqui tá complicado. Olha esse lugar. Eu acho que aqui existia um templo muito antigamente. E aqui é o local perfeito pra gente fazer essa nova armadilha de Enderman. Há dois anos atrás, aqui existia um templo. Eu acabei com todos. Mas como ele desapareceu, ainda é um mistério. Eita, então será que a gente constrói aqui mesmo? Eu acho que a gente não tem muita escolha, né, Lopers? O tempo tá passando. Então vamos ali no meio. Estamos debaixo do oceano. Cavamos esse lugar. E eu acho que nem o Enderman vai teleportar. Na verdade, eles até vão. Mas o único local que eles podem teleportar, eu acho que é aqui dentro. Então essa arena vai estar totalmente fechada. Inclusive, se a gente vir aqui e quebrar essas placas, eu acho que eles não vão teleportar. Eles estão presos. Eles ficam presos aqui. Vai, vamos acabar com eles. Oh, toma. Parece que eles estão presos nesse lugar. Isso significa que todo Enderman que nascer, eles não vão fazer absolutamente nada. Então eu vou colocar um monte de spawner que eles vão morrer sozinhos pela água. Oh, Lopers, qualquer coisa, tem comida aqui. Pega aqui. O melhor jeito mesmo é fazer uma fábrica de Enderman debaixo do oceano. Olha isso, ninguém teleporta. O Enderman quando encosta na água, ele desaparece. Mas aqui não, ele não tem pra onde correr. Pelo visto, então. Daqui a pouco a gente vai estar em casa. Que maravilha. E a gente tem que ir rápido, porque volta só uma hora pro tsunami vir. Senão vai alagar tudo e a gente vai morrer. Que fábrica incrível. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, parece que tem alguém aqui admitindo alguma coisa. É. Ah, Lopers Inverson. Ele fingiu que ia atacar o Enderman. Me deu uma espadada. Eu tô entendendo a dele já. Eu tô entendendo. Ah, ele também me deu. Não é, cara? Não dá nem pra atacar ele, velho. Ele é imortal. Eu acho que agora a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez a gente tá mais perto de ativar o portal, eu acho que ele pode sacanear a gente. O único jeito de atacar ele é com a bananeira que o Kiwi fica usando. Porque, ó, se a gente tenta atacar ele, não acontece nada. Mas naquela hora o Kiwi usou a bananeira e não sobrou nada de Lopers Inverson. É a fraqueza dele. Ainda bem que a gente tem o Kiwi, então. Quantas pérolas vocês têm aí? Eu já tenho sete. Temos que dar um fora daqui rápido. Eu tenho três. Aí já é o suficiente. Eu tenho várias aqui também. Então vamos, vamos, vamos sair daqui. Elevador. Ih, tá me dando uma dor de barriga aqui nesse túnel. Ó, cara, não vai soltar um cocô de arco-íris aí, não, hein? Vai sair boiando aqui. É, tô aqui na carona, Lopers. Vamos voltar pra ilha. Ativar o portal. Ai, pai, que novo. Ai, cuidado. Eu também tô envenenado. É, realmente, aquele quadrado que a gente fez ali deixou a nossa ilha muito feia. Parece que caiu do céu um bloco. Ah, mas isso não importa. A gente nunca mais vai voltar pra cá, eu espero. A gente só tem que sobreviver, só isso. Eu espero. Ah, tem ladrões aqui, o que é isso? Do nada, como assim? Do nada, de onde é? Será que eles acordaram aqui também? Eles estavam um dia na prisão? Acordaram aqui? Pega eles, pega eles. Ah, eles tão tomando conta da ilha. Tava todo mundo aqui dentro, olha só. Né, tá assim, né, tá assim. Quer saber? Joga aí todas as pérolas. Ai, tem um coisinho. Vamos dar o fora daqui. Oh, olha, o Lopers tá cheio, hein? Eita, já tem o suficiente. Agora, ó, eu só falo uma coisinha pra vocês, viu? Obrigado por dar as pérolas. Eu tô indo lá. Tchau, obrigado. Ah, tá bom, Lopers. Eu vou ativar o portal e vou dar o fora daqui. Lopers, volta aqui. Não, Lopers, não faz isso. Vem logo, Kiwi, vem logo. Vai, vai, senão o Lopers Reverso vai alcançar a gente. Ah, o Kiwi tá parado lá. Acho que ele precisa de ajuda. Vamos, cara, vamos. O que você tá enrolando aí, Kiwi? Eu estava com medo dos ladrões? Ah, vem logo, vem. Pega aqui, Kiwi, pega essa pérola aí. Tenta jogar lá na ruína grande. Vamos logo, vamos logo, cara. Senão vai ficar você com o Lopers Reverso aí pra sempre. O Lopers Reverso já tá aqui, Lopers. Vocês não vão me deixar pra trás. Ô, quem disse que não vai te deixar pra trás? A gente nunca quer fazer isso. Eu, jamais. Ó, vou ligar esse portal aqui. Cuidado que ele pode se ativar em qualquer momento. É, galera, foi boa. Quer dizer, boa não, né? Mais ou menos ok essa aventura. Sobrevivendo com vocês. Eu tô indo embora, tchau. O Lopers Reverso já foi, só tem nós três aqui. Então vamos, Aninha, vamos, Davi. Vamos pra casa antes que o tsunami chegue. O meu nome é Lopers e junto com você vamos o mundo descobrir. Estamos com a Aninha e também com o Davi. Vamos nos divertir. Pega a picareta e sua espada.